Boa tarde pessoal, esse é o Yaris aqui da DHS-SOM. Apresentar os equipamentos que foi colocado nele. Foi colocado... Friso lateral. Calha de chuva. Módulo de conforto. Abre os 4. Colocamos também multimídia. 10 polegadas. Esse é o Toyota Yaris. Sensor de ré. Também. Ficou colocado. E o engate. Sensor na cor do carro. E é isso aí galera. Esse é a DHS-SOM com vocês. Obrigado.